Música Fala rapaziadas, tudo tranquilo com vocês, Klaus aqui, sejam muito mais que bem vindos para mais um vídeo Hoje é o seguinte, molequeiro, eu tô aqui no Anime Battle Arena pra gente tá jogando com o Pain, mano Sim, pensa no personagemzinho roubado, cara, esse é o Pain, então bora testar ele aqui Eu estou na conta do meu amigão White Gameplays, ele tem muitos personagens, quase todos, ele não tem, tipo, esses novos que lançaram, tipo, ontem Se bem que ele já tem um Stark, eu acho que o Stark é um personagem novo também, por sinal, acho que ele, não, acho que ele tá quase aqui Mas beleza, mano, enfim, sem mais enrolações, bora lá, por quê? Porque hoje, meus amigões, é dia de Pain, e dia de Pain é aquele dia que a gente passa raiva, a gente passa estresse Porque o Pain é roubado demais, cara, o Pain é, tipo, muito absurdo de roubado, deixa eu ver se ele tem skin pro Pain Ah, na gato... ah, não, vou deixar assim mesmo, muito mais rica, cara Mas bora aqui, bora, mano, é o seguinte... Oxê... 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 Uai? Aí, fi, tamo, tamo, tamo com o Pain, parção Nunca joguei de Pain, família, vou mandar o papo pra vocês Nunca joguei de Pain, não sei o que ele faz Eita, o que que é isso aqui? Mano, eu tô no mapa... O que que é isso, velho? Tô sendo pego por planta? O que que tá acontecendo aqui? Você tá doido? Pera aí, pera aí, pera aí Nossa, eu nem sei o que eu usei aqui, velho Meu Deus, eu sou muito ruim de Pain, cara, como pode um bagulho desse? Nossa, isso aqui foi roubado, velho Pera aí, pera aí, nossa, nice Eu acertei um combo bem da hora nesse cara, velho Só que eu tô bem ferrado porque eu tô com tudo em cooldown, mano Pera aí, pera aí, eu acho que agora dá, mano Eu vou precisar me afastar aqui pra tentar lançar aquele Six Paths combo, cara Nossa, ferrou Nossa, que azar, mano Eu caí e o maluco chegou com o... acho que o Jorno bem atrás de mim E eu só fui daquele combo de base, mano Vou tentar novamente, cara, pode crer Aí, ó... ó, tudo que vai e volta, né, lindão? Tudo que vai e volta, né? Da hora Fazer isso aí com seu amiguinho, né? Só toma, receba Receba, filhão Aqui, ó, o Gokuzinho, Kill Gratis Kill Gratis Kill Gratis, vamos lá Ah, não é Kill Gratis, não Tá jogando, tá jogando Vamos lá, então Opa, nossa, tomei o combo, parceiro Eu tomei o combo aqui, desviei Vem cá, filho Toma só, toma só o caminho aqui Vai, toma só o caminho aí, vai Ui, valeu, Luffy,zada Mano, Luffy me salvou muito Eita, rapaz Aí, ferrou Nossa Senhora Mas tem um cara que... Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, boa Agora repele Boa, 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 boa Nossa, combei muito Meu Deus, combei muito Meu Deus, eu combei muito esse cara Mas já era pra mim Eu to entrando em cooldown Eu que sou ruim de Pain Ou Pain foi nerfado, família Dá, dá essa boa aí pra nós Porque eu to sentindo que ele não tá tão forte que nem os Pain lá Ou eu que sou muito ruim mesmo Mas eu acho que essa opção também é muito válida Mas vamos lá, véi, vamos lá, vamos lá Seguinte, vamos pegar aqui o penzão pra provar Nessas habilidades, moleque Dá range, dá range, dá range, vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente pode aprontar uma brincadeirinha aqui Faz tempo que eu não jogo, mano, eu tô bem ferrujado mesmo Vocês devem estar vendo a fome que eu tô passando aqui, tá ligado? Nossa, peguei Nossa, peguei justo o que eu queria, moleque, nem ferrando Eu jurava que ia dar errado, véi Eu jurava que ia dar errado, mano, mas deu certo Deu certo, no fim, né, pegou quem a gente queria Nossa, apertei o G aqui, ativei o bagulho Aqui, pen muito brabo Nossa, véi, tinha que ter em C aqui, só bora É esse aqui, sei lá, qual que é o ataque, mano Eu tenho problema pra saber esse ataque do pen Nossa, que que é isso aqui, meu, meu ataque não funciona não Ei, bro, o que que eu tô fazendo, velho Ai, usa, usa, usa Ai, nice, nice, ai, nice, nice, nice Nossa, lagou, lagou, que que é isso? Ih, lagou, velho Ih, NA, lagou Aí, aí foi o lag Aí, vocês viram Não fui eu, vocês viram Nah, nah, nah Cês viram que eu morri porque lagou Agora, né, desculpinha Pra mim, lagou Não sei vocês Mas pra mim, lagou Vamos lá, mano Cara, eu queria trocar com cesura aqui, velho Vai, vamos lá Aí, boa Nossa, mano, pior que Eu tô usando errado, mano Eu não sei usar esse primeiro ataque do pen E pelo visto, nenhum deles direito, mano Pera aí, deixa eu tomar cuidado aqui, ó Nossa, criamos Eita, que que é isso aqui? Quem que é você, velho? Tem um véio aqui, mano Sai daqui Quem que é você, moleque? Que bicho é esse? Eu não tô entendendo nada Quem que é esse cara cabeludo? Sei lá, só morreu pros meus pés, velho Quem que é esse cara, velho? What the fuck? Quem que é esse? É um personagem de Bleach? Skin? Não sei Mano, o que que foi aquilo? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Boa, 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 boa Nossa, nice, velho Matamos mais um Nossa, tomei só o pistol Isso Só Nossa, desviei Consegui desviar Pera aí Aí, nice Nice Não, velho Os ouro, filha da mãe, mano Eu tava dando o meu jeito lá Pra sair do Luffy Os ouro só veio, cortou assim Papu Mano, esse bagulho dos ouro Tá ligueado? Eu acho que cê pá, né Nossa, o efeito do diurno Que, mano Que que é isso? Caraca, moleque Eu só tô Que que é isso, cara? Você tá doido E sai daqui Que foco é esse, moleque? Que que é isso? Eu nasci tomando um combo Muito insana Que eu nem vi o que aconteceu, cara What the fuck, mano? Caraca, eu nem vi o que aconteceu De verdade Eu só Eu só uma hora tava ali Uma hora não tava mais Foi literalmente isso, cara Foi, foi, foi Literalmente Nossa, cê tá correndo Tá com pouca vida, né? Cê tá correndo Tá com pouca vida, né? Cê tá correndo Cê tá com pouca vida, né? Né, bichão? É, é, é Tô ligado já Tô ligado já, né? Tô ligado já Vira a janta aí, viu? Vira a janta aí É, tamo treinando, família Tamo treinando Ainda sou ruim Mas ainda tá Nossa, mas ainda tá no percurso Eu acho que agora Eu tô Pensa o que? Ah, não consegue Não é mais essa Vem cá, vem, vem Nossa senhora Pera aí Que que ele tá me estraçalhando, família Que que é isso? Eu buguei? Ah, não Foi habilidade do cara Não buguei, não Buguei, não Buguei, não Foi habilidade do maluco, velho Pera aí Pera aí Só vem, filho Só vem Aí, ó Aqui, ó Esse aqui mesmo Vem cá, vem cá, vem Nossa Sai daqui Sai daqui, Zoro Sai daqui, Zoro Sai daqui, sai daqui Ele morreu Nossa, esse cara Deve tá muito tiltado, velho Foi mal, mas, galera Nossa Ô, esse Zoro aqui, moleque O tanto de vez Que esse Zoro já me matou, moleque Eu não sei, velho Eu não sei O tanto de vez Que esse Zoro já me matou Esse Zoro, velho Ele deve ter me matado, cara Tipo, 700 vezes Tá ligado? Tipo, 700 vezes Todas que eu fui lutar contra Esse cara Eu perdi Mas agora vamos de novo Vamos ao Pain A gente tá aqui no intervalo Eu queria até, na verdade Usar uma skin pro Pain Vamos escolher uma área aqui Torneia do Poder Outside Cairo Mano, eu não sei o que é isso Eu vou escolher esse Outside Cairo aí, mano Me chamou atenção Bora lá Personagens Vamos aqui colocar uma skinzinha pro Pain Porque agora Eu tô tomando jeito Pra jogar com o Pain Tô começando a entender Como é que faz Vamos tirar gatinho aí Pra gente ver se a gente consegue Beleza Ok Eu espero que eu jogue bem Porque eu realmente ainda não sei jogar, cara Mano, que mapei esse Outside Cairo? Família, comenta aí Que que é isso aqui, mano Não sei, parece um pouco de Star Wars Eu ia chutar Alabasta Não tem nada a ver Ou é Alabasta? Eu tô louco Mas não, é Outside Tipo, fora de algum lugar Mas fora do que, tá ligado? Nossa, família Só tomou aqui o Goku Só tomou aqui, hein? Cadê? Vem pra luta Vem pra... Ih, ele veio Ah, ele veio Mas veio muito Ué, o que que meu quarto não tá saindo, velho? Ui, meu quarto saiu agora Meu, roubei o Makio muito de graça, velho E eu juro que foi sem querer, cara Nossa senhora Mas eu combei aqui o Midori Velho, nossa Roubei muito o Makio sem querer Eu queria puxar outra pessoa Eu puxei um, velho Mas beleza Ó, tá vindo aqui o Goku Vamos lá, mano Ô, Goku Eu quero lutar com você, Goku Eu quero lutar com você, Goku Mas o ruim aí é que o Goku Ele tá, tipo, em outra vibe, tá ligado? A vibe do Goku é outra Nossa, mano Porque sempre os caras de Jojo querem matar, tá ligado? Já se já repararam nisso Porque sempre quando... Nossa, mano Sempre quando o maluco vai lutar contra mim É o maluco de Jojo, velho Ahn... Zoro, Zoro Zoro Não Não Pode ir voltando Cara, é a segunda vez que eu mato esse Zoro desse jeito, tá ligado? Vamos lá, velho Ó, seguinte Eu quero ir pra treta, mano Eu quero ir pra treta Os caras ali é Master Eu não sou nem um Poco Master Eu sou perto do nível Cone Então, bora lá Nossa, família Nossa, eu errei tudo aqui que eu podia fazer, mano Peraí, peraí, peraí Nossa, acabei com o combo do cara, mano Esse cara deve tá muito brabo, velho Nossa, não, Luffy Não, não, Luffy, não, velho Por que você fez isso, cara? Nossa, eu... Nossa Eu acabei com o combo de um cara E o cara aqui acabou com o meu combo, velho Nossa, ferrou O cara tá super saidinho em três ali Nossa Olha esse moleque ali Que que é isso? Sai daqui, ô Nossa, nossa Tomei, tomei, velho Tomei muito, tomei muito Tomei muito essa agora, velho Acabei não percebendo ali Tomei só na testa, assim Só pra deixar de ser bobo Beleza, vamos lá Nossa Senhora Peguei, 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 peguei Não, você não, velho Não é você que eu quero, mano Não Nossa, que combo mais... Bobo que funciona, tá ligado? Nossa, eu salvei o cara, mano Que bad feelings, velho Beleza Aí, eu acho que eu matei o Zoro aí Esse Zoro me odeia muito, velho Esse Zoro me odeia demais Vem cá Nossa, peraí Não, vem cá, filho Não corre, não Que que é isso? O cara tá lançando... Nossa Esse aqui... Que isso? Pro player Pro player Pro... Nossa O pai tá sendo arregaçado muito, família O pai tá sendo arregaçado E não é pouco Meu Deus Peraí, peraí Vai Vai, sai, 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 sai Sete parte, sai de parte Não, o cara usou um time stop Filha da mãe Eu não acredito, velho Não faz isso comigo, velho Nossa, eu ia correr muito, velho O cara usou time stop, mano Nossa, velho Eu nunca quis tanto chutar o cachorro de alguém, velho Peraí, pen, pen Quer dizer, pen não Goku, você é muito melhor que eu É por isso que eu estou correndo Vai, gê, gê, gê Recupera a vida Nice, família Nossa senhora Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Isso funcionou Me diz que foi Me diz que foi Me diz que eu matei esse cara, velho Ai, meu Deus Eu matei Me diz que eu matei Fala pra mim o que eu já sei Diz pra mim O que eu já sei Nossa, ele tá ali, mano Ah Eu ia ganhar Eu ia ganhar aquela trocação Considerando Todas as coisas Que estavam acontecendo ali Só Só vai, Jotaro Só vai, só vai Ah, mano Eu talvez Eu acho que eu fosse ganhar a trocação daquele Goku, velho De fato, ele joga muito melhor que eu Tá ligado? Daquele Goku Só que eu tinha um poder ali, mano Que o cara não tinha, mano E o cara aqui Toma, toma, toma Nossa, você errei tudo, filho Aí Eu tô perdendo pra um cara Que tá aqui, ó Noob Então significa que eu sou muito ruim Tá ligado? Nossa Foi, 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 foi Joguei o laser Peraí, cadê, 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 cadê? Nossa, cadê ele, velho Aí, boa Nossa Eu perdi o cara Ah, não, não botou a bandana Ah, não, não, não Zoro de bandana Ai, calma aí, ó É a tropa inteira dando pizza aqui, velho Calma aí, mano Zoro de bandana Vamos tomar cuidado Que zoro de bandana É um bagulho aí Que a gente deve tomar o cuidado Primeira regra de One Piece Não provoque um zoro de bandana Cês que tão ligado Cês tão ligado, né Mas eu sou louco Eu não obedeço, não E o Luffy, em vez dele me ajudar a matar o zoro Ele foi outro cara E talvez, talvez até termine o zoro Terminei o zoro Nice, nice Terminei o zoro Cara, eu tô aprendendo com o Bacupen Eu ainda sou muito ruim Mas eu acho que eu tô começando a aprender Se tiverem alguma dica, família Comentem pra mim Nossa, o Lufão Você tá com muito amor envolvido pra minha pessoa, né Nossa, não O Sandy, nossa O Sandy só me Nossa, velho Que que é isso? Eu sou o maior inimigo Dos caras de One Piece, velho Veio o Sandy Veio o Luffy Veio o zoro, mano Mas vem cá, vem cá, o zorinho Vou ter que acabar com o seu feeling aqui, mano Foi mal, minha mãe Foi mal, minha mãe Não queria acabar com o seu feeling Morreu, morreu o pastor APF Que vai atirar nele No way No way No way Vem cá Nossa, velho Para de correr, cara Não, você vai morrer pra outra pessoa Não pra mim Não, não faz isso, cara Não Sai daqui Pilantra Nossa, parça Não Toma, toma, toma O cara que veio roubar a Kill, mano Que moleque pilantra Vem cá, toma Aí, aí, beleza A gente comba aqui com esses três aqui Nossa, a gente ferrou muito Nossa, a gente se ferrou Nossa, só se chegou um maluco aqui com Diamond aí Diamond, sei lá o que Crazy Diamond E combou toda a minha família É isso que eu vi Mas a gente conseguiu seis kills nessa partida Então, família Esse vídeo vai ficando por aqui Espero de curtir que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Deixa aquele likeão Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho que me ajuda demais Para mais vídeos de Anime Battle Arena Bora tentar botar a meta de mil likes Então é isso aí, pessoal Até a próxima Valeu, falou e tchau Fui